Oi gente, tô de volta, esse vídeo é um vídeo que vai repercutir um pouco Peraí que eu vou dar uma pausa pra falar uma coisa pra você Você tá participando do prêmio dos engajados do mês Se você não está participando, vai aqui no box de informação Que tem tudo pra você participar As pernas, eleva o bumbum e faz Se você tiver o pezinho, ó, melhor é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho